Aquela notícia esperada, sempre quase no final da tribuna Biauí, é o Fato Lupa 1 com Gustavo Almeida. Coloca na tela. Você falou agora há pouco que envolve o PSDB e envolve também o ex-prefeito Firmino Filho, o Fato Lupa 1, desta sexta-feira, Gustavo Almeida. É isso, Tony. Olha, lideranças do Progressistas avaliam que não faz mais sentido o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, continuar no PSDB. Inclusive, eles avaliam que a permanência de Firmino no PSDB dificulta o Progressista indicá-lo para um cargo na gestão federal de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o PSDB é o partido do governador João Doria, de São Paulo. E o Progressistas, lideranças influentes, com mandato lá do partido, avaliam que Firmino deve decidir logo deixar o PSDB até para que abram-se novas portas para ele. Porque o Progressistas quer ajudar, mas no PSDB dificulta um pouco colocá-lo no governo Bolsonaro. Uma informação importante. E aí, mais uma vez, pode-se dizer que Firmino necessariamente ou obrigatoriamente não deve ir para o Progressista, mas ele tem outros partidos que são ligados, são da base do governo federal. E ele, o ex-prefeito Firmino, conhece muito bem a estrutura dos partidos em nível de Piauí. Conhece muito bem, né? Com toda a experiência e convivência que teve e relacionamento com esses partidos. Muitos deles até foram comandados informalmente por ele, ex-prefeito Firmino, na capital. A verdade é. Ele que continua aí nessas férias, né? Nesse descanso. Não, ele já se apresentou ao TC1. Já? Já, já se apresentou ao TC1. Só não quer falar em política. Por enquanto, ele não quer falar em política. Não, não. Quer nada. Está aí, de certa forma, está vivendo aquele período, vamos dizer, na final. Deixa quieto, depois a gente fala lá na frente e tal. É isso mesmo. Estamos praticamente chegando ao final desta edição da Tribuna Piauí, nesta sexta-feira, cumprimentando a você, agradecendo, dizendo. Já, já tem sabores, tem melhor da tarde, tem o da tema, tem o Band Cidade, no novo formato com a Marcela Priscila. Está um espetáculo. Tem a programação notura da Band e o final de semana com programação local e nacional da Band. É só você acompanhar que você tem certeza absoluta que vai gostar muito. Na segunda, nós voltamos a partir de meio-dia e meia. Obrigado, Gustavo Almeida. Agradeço, Tony. Obrigado, Vinícius Wey. Até mais, Tony. Ótimo final de semana. Até segunda.